Se é o Abru, tá ligado? Eu vou falando No bagulho é doido, eu vou seguir pejado aqui só improvisando Pode ser o Abru e eu seguir improvisando E eu não sabia que o Neobit tava batalhando Pô, é igualzinho, deixa eu te explicar Você é uma fusão de Neobit com PK É igualzinho, mano, tá ligado? Vou fazendo agora no verso bolado aqui no improvisado Eu não vou adiantar, eu rimo em pessoa Cê veio de resende, desculpa, mas vem à toa Aí, cê tá ligado aqui na disciplina Cê veio de resende, faço resenha com a minha rima Cê tá ligado? Eu vou fazendo aqui na sina Se não sabe rimar, o Doug chega e te ensina Aí, na moral, o Doug chega aqui da aula Cê tá ligado? Tipo saindo da jela Aí, meu mano, te bata aqui igual Hollywood Tô saindo da jela e olha que eu nem sou bodybuild Aí, cê tá ligado? Vou falando assim Tu é o Abru, até o macaquinho do Aladim Mas aí, meu mano, cê tá ligado nesse state Pode ser o macaquinho do Aladim Hoje não voa nesse tapete Direito de resposta, 40 segundos MC Agro Basta aí, Agro É desse jeito, Doug que vai além O Beats faz sucesso, mas pra mim, Doug é quem? Não é ninguém, eu é desse jeito Porque cê sabe aqui que o Pistalha nem tem preconceito Cê falou um papo aí que nem deu pra entender Cê sabe que o Pistalha agora que vai protagar Cê sabe, mano, que hoje vai se foder Eu não entendi, acho que ele falou Que eu pareço um PK Cê sabe que nem vai ter conceito, mas desse jeito não tem conceito, mas desse jeito não tem conceito pra tu Direito de ataque, 45 segundos Ele se abriu Pode ir embora Agora Doug, é o ataque Eu acho que você tá comando doce, mas você sente o baque Porque cê sabe, mano, na moral Não sei se é dois piercings ou se é duas berrugas de metal Aí o bagulho é muito bonito Cê vê que o Pistalha aqui não fica feito Porque Doug, aqui não tem derrame Pra fazer uma construção no seu nariz é um 21 time Aí o bagulho é sério Eu tenho que gastar Porque é desse jeito, mano, cê não vai avançar Porque esse aqui é o legado Eu faço o Pistalha e é improvisado Aí o bagulho é muito sério Cê sabe, Doug, aqui que você vai pro cemitério É desse jeito, mano, do clima O bagulho agora vai perder aqui na rima Aí cê sabe, mano, na disciplina O tempo que cê tem de nariz, eu tenho dobro de rima 45 segundos em direito de resposta MC Doug Fala que eu vou pro cemitério, que coisa escroto Não vou fazer isso não que eu tô batalhando contra o peso morto Aí não adianta que não se sustenta Aí irmão, na maior na rima se lamenta Aí cê tá ligado aqui tu se lamenta E hoje tu não ganha nem com água benta Não vai adiantar aqui meu mano Fala que o Doug tá ligado que eu sigo e eu sou insano Eu nem queria batalhar mas vou chegar pra te amassar Cê tá ligado agora que eu vou postar Não vai adiantar ser escroto Cantou a música do pequeno Se garante sozinho, se garante nos outros E não adianta E mesmo assim não vai funcionar Cê tá ligado e eu sigo só pra postar Aí cê tá ligado e eu rimbo pra plateia Meu mano, eu vou contagiando a ideia Eu vou fazendo assim de freestyle só tranquilinho Aí cê tá ligado que eu sigo no sapatinho Eu nem queria batalhar mas tá tranquilo Só peguei mic pra fazer freestyle mesmo assim não dá vacilo Rapaziada, direita Doug, esquerda, abro, certo? Mão pro alto e muito barulho para, abro Mão pro alto e muito barulho para, abro Confirmando, mão pro alto e barulho Doug Mão pro alto e barulho abro Abro para a próxima fase